Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês um tutorial aí de como personalizar a sua Steam com GIFs, beleza? Então galera, primeiramente gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, eu Cardoso Tutorials. Eu faço vídeos de segunda a sexta, então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, beleza? Então galera, eu vou deixar aí na descrição do vídeo dois sites e um código pra você estar colocando aqui na sua Steam quando você vai mandar as fotos, beleza? Lembrando que este método aí você precisa do nível no mínimo 10, beleza? Você precisa do nível 10 pra estar liberando o destaque de arte. Então se você tem nível 10, você já pode aí estar fazendo esta personalização. Então o primeiro link aí que eu vou deixar na descrição é o link pra você estar obtendo as fotos cortadas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a vocês a pegarem essas fotos cortadas, mas é bem simples. Você pode estar pegando um background do seu mercado ou mesmo logando com o seu Steam. Vamos estar logando aqui com a Steam, clicando aqui no canto direito. Ele vai mostrar aqui em cima todos os papéis de paredes que vocês têm, beleza? Só clicar aqui que ele vai estar fazendo o corte aqui embaixo. Então vamos escolher um papel de parede aí que fica bem legal aí a parte central. Eu já tinha dado uma olhada aqui antes do vídeo. Esse aqui é bem interessante pra estar fazendo então o GIF, né? Que ele faz essas bordas aqui no canto esquerdo e direito. E aqui no centro ele fica livre pra gente estar colocando um texto. Depois que vocês escolheram aí o background, né? O papel de parede, vamos estar baixando as imagens. É só clicar aqui em Download Imagens. Ele vai baixar aqui em formato WinRAR ou ZIP. Você pode estar extraindo ele. E ele vai vir com esses arquivos aqui. Ele vai vir com a arte maior, que é a do meio. A arte do meio. Vai vir com a arte do canto direito. E vai vir com o avatar. O avatar eu não vou estar personalizando. Então eu posso estar deletando o avatar e os blocos de notas. Então o mais importante é que a gente já tem. Que são essas duas imagens aqui. Um é o meio e a outra é o canto direito lá da imagem. Então vamos estar agora acessando então o segundo link que eu vou deixar na descrição. Esse segundo link é o que vai criar o GIF para a gente. Então após ter entrado aí no link da descrição, né? Que é o segundo link que eu vou estar deixando. Clique aqui na primeira opção. E procure então a arte que a gente baixou. Que a gente cortou. Então no caso, vamos colocar essa grandona aqui. Vamos clicar em Abrir. Ele vai abrir então o painel para a gente estar personalizando. Vamos colocar aqui então o nome Eu Cardoso. No caso, se eu quiser. Aqui eu posso alterar a fonte. Nessa primeira parte aqui, em Style, eu altero a fonte. E aqui em Animation, eu escolho a animação que eu quero. Por exemplo, nessa parte ele vai digitar uma letra por letra. Nessa parte ele vai ser Glitch. Então ele vai fazer uma distorção. Nesse aqui ele vai ficar piscando o nome. Rainbow ele vai ficar estilo arco-íris. Esse aqui vai ficar flutuando. Então você pode estar escolhendo o melhor estilo aí, animação para vocês. Aqui no canto esquerdo, né? A pré-visualização você pode estar alterando a posição do seu texto. E está aumentando o tamanho do texto também. É só arrastar aqui e está alterando o tamanho do seu texto. Aqui também você pode estar escolhendo a cor do texto. Por exemplo, branco, preto, vermelho, verde, entre outras cores. Aqui em Stickers, são os adesivos, né? Você pode estar colocando qualquer adesivo em cima aqui do seu papel de parede. No caso vamos colocar um unicórnio. Só para vocês entenderem aí o que eu estou falando. Você pode alterar também o tamanho aqui dessas artes tranquilamente. Da maneira que você quiser. Então aqui em Filters, você pode estar alterando o fundo da imagem. Colocando ela preta e branca. Doni. Colocando ela tremida. Você pode personalizar da maneira que você bem entender, beleza? Então vocês editaram a imagem do jeito que vocês quiserem. Colocaram o nome, colocaram o efeito, colocaram o sticker. Da maneira que vocês quiserem aí. A personalização aqui é bem bacana, bem interessante mesmo. Tem várias opções. E depois que vocês personalizaram, é só clicar aqui em continuar para upload. Então você clica. Aqui você tem que colocar um nome, né? Uma URL. Vamos colocar aí o Cardoso. Em tags, vamos colocar perfil. E vamos clicar aqui em upload para GIF. Então ele vai estar fazendo o carregamento aqui. Criando o seu GIF para você estar baixando. Então depois que eles enviaram aqui a arte para o site deles. Basta clicar com o botão direito. Salvar como. Aqui tem que estar a opção GIF. Coloque aqui o nome, eu Cardoso. E salve em uma pasta que você encontre. E clique em salvar. E ele vai salvar então o GIF. Lembrando que você deve fazer esta mesma forma aqui. Este mesmo método para a outra imagem. Porque você alterou uma imagem. Agora você tem que fazer para a segunda imagem. Que vai ficar no canto direito. Eu não vou fazer aqui para estar concluindo o tutorial, beleza? Então depois que vocês personalizaram as duas fotos. Você vai estar entrando no seu Steam pelo seu navegador Google Chrome. Ou Mozilla Firefox. Entrando aí pelo seu navegador. Vindo aqui em artes. Aqui no canto direito vai ter uma opçãozinha de artes. Você vai estar clicando. Vai clicar aqui em enviar arte. Clicando aqui em enviar arte. Vai clicar em para não especificar um jogo. Aqui você vai estar colocando algum número. Ou alguma coisa do tipo. 01 teste, por exemplo. Vai estar escolhendo aqui a imagem. Que a gente personalizou. Que é o GIF. Marca aqui que eu certifico. E agora vocês vão precisar do código que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu tenho ele salvo aqui em um bloco de notas. Eu vou estar copiando ele. Vocês vão estar clicando com o botão direito. Clicar em inspecionar. Vai abrir aqui então. Os códigos fontes do site. Vocês vão estar clicando aqui em console. Colando o código que a gente copiou. E dando enter. Depois se vocês deram enter aqui. Você pode estar fechando. E vão estar clicando em salvar e continuar. Ele vai fazer um upload do GIF na sua Steam. Pronto então. A gente acabou de mandar aí então esse GIF. Vamos ter que mandar também aquela outra GIF que a gente editou. Só que no meu caso eu não editei. Mas vocês devem estar mandando também aquele GIF. Então vamos colocar 02 teste. Igual a gente tinha feito. Selecionar aqui. Mesmo método. Inspecionar. Clicar em console. Colar o código. Dar enter. Fechar. E clicar em salvar e continuar. Então depois que vocês fizeram um upload das duas imagens aqui na Steam. No seu perfil. Basta clicar aqui em editar perfil. Primeiro você tem que selecionar o perfil que você escolheu. O perfil do corte. Então depois que você selecionou então o seu papel de parede. Basta vir aqui no seu destaque. Se você for nível 10 ou superior. Vai ter destaques para você estar selecionando. Vamos escolher aqui um destaque de arte. Eu já tinha feito uma arte aqui. Colocando uma arte do Virtus Pro. Exatamente na mesma imagem que a gente alterou. Então vamos estar clicando aqui. Lembrando que para funcionar a imagem tem que estar assim. Neste formato. Eu sei que penúltima imagem que eu mandei. Porque a última foi a do lado direito. Então eu sei que a minha imagem penúltima é esta aqui editada. Ela vai ficar assim. Você pode estar notando que já está alterado. Então vamos salvar aqui. E está aí um GIF aí no seu painel da Steam. Beleza? Lembrando que você tem que fazer a mesma alteração. A mesma edição aqui no canto direito também. Esta imagem da direita. Então você pode colocar qualquer GIF aí no seu perfil da Steam. Basta editar no site que eu vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Então lembrando que o site para obter as imagens. O site para estar gerando GIF. Para estar construindo GIF. E o código vão estar os três na descrição do vídeo. Então galera. Se você gostou do vídeo. Deixa um joinha bacana aí para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. E se você tiver aí alguma sugestão de tutorial. Ou alguma dica. Pode deixar aí nos comentários. Então é isso galera. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!